Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você e sua família. Seis horas, elevamos nossa prece a Deus e acolhemos as bênçãos e graças de Deus para o dia que estamos iniciando. Minha saudação fraterna a você que está me acompanhando, iniciando suas atividades em casa ou saindo para o trabalho, retornando dele, rezamos por você e pela sua saúde. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus abençoe cada um, todos vocês. E nós nos dirigimos ao Senhor e dizemos, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. O Senhor que nos ama, que nos acolhe, que derrama em nossos corações, a sua bênção. Obrigado, Senhor. E nós vamos à mãe, à mãe querida, à mãe de Jesus. Jesus nos ladeu como nossa mãe, querida mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Mãe, olha com bondade os que sofrem, onde quer que estejam, mãe, que passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. mãe querida, mãe querida, mãe querida, os que sentem angústia, aflições, decepções, tu que trazes o menino Jesus em teus braços. Intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, por sua família, e nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, mãe do Filho de Deus, nossa querida mãe, uni teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, sentia essa presença carinhosa de Jesus. E lá na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, a réplica temos aqui, ele dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Franciscano, como Santo Antônio, São Fregalvão, terminava a oração, colocando-se no coração de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação e afastai, e afastai, Senhor Jesus, afastai, para longe de nós, as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós. pedimos a vossa bênção, mas antes, sempre um pensamento de Santo Agostinho, porque a vós confiamos nossa vida, Senhor, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. E aproximamos-nos do Natal. Santo Agostinho, hoje, dia 22, ele nos diz, vós viestes, ó Cristo, na vossa aparência humilde, tornou-se um de nós, nasceu de Maria, de Jesus, o Filho de Deus. Que vossos seguidores rezem e venerem tal humildade em todas as nações do mundo. Nós adoramos, louvamos, Jesus, que se tornou um de nós, nosso Salvador, o Emmanuel, Deus conosco. por isso pedimos a bênção de Jesus para nós, para a nossa família, para os remédios. Coloque-os diante de você. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vós pedimos por esta família. Diga o sobrenome de sua família. Minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo. Sua família, Senhor Jesus, derramais sobre eles a vossa bênção, a vossa misericórdia. Jesus, sua família, protegei, aguardai, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. conduzi o Senhor pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles as portas da prosperidade, emprego aos desempregados, Senhor. Pedimos e aqueles que trabalham tenham o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor, a vossa bênção sobre nós, nossa família, os remédios. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. paz e bem. Que Deus abençoe. Abençoe você, sua família e até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.